Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Josué Gonçalves. Que Deus continue abençoando você e toda a sua casa. E que bom que você está me acompanhando nesse quadro Papo sobre Namoro com o pastor Josué Gonçalves. Eu estou gravando uma série de vídeos. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu te aconselho a assistir para fazer mais sentido ainda em relação àquilo que você vai ouvir hoje. Vamos então para mais um Papo sobre Namoro com o pastor Josué Gonçalves. Princípios que devem nortear, dirigir o namoro. Sétimo, namorar com o firme propósito de casar. Vou repetir, namorar com o firme propósito de casar. Isto naturalmente é uma consequência daquilo que eu falei no vídeo anterior. É muito importante ressaltar que Deus não brinca com os sentimentos de ninguém. E nem nós devemos brincar também. As consequências disto, ainda que muitas vezes abstratas, podem ser muito mais sérias do que você, eu, nós imaginamos. Nossas motivações para entrar num relacionamento de namoro são muito relevantes. Motivações erradas sempre induzem a princípios errados. Princípios errados geram morte. Sendo o mundo espiritual um campo extremamente fértil, ou seja, o que se planta, colhe. Precisamos estar apercebidos de como temos semeado na área sentimental em relação aos nossos próprios sentimentos, como também em relação aos sentimentos de outros. Presta atenção, gente, qualquer outra intenção no namoro que não seja compromisso real com a pessoa, sempre produz amargas consequências, principalmente para nós mesmos. O nosso Pai Celestial, de forma alguma, fica unindo pessoas para saber se vai dar certo ou não, como um cientista num laboratório que mistura substâncias desconhecidas para saber qual será a reação. Se aquilo vai explodir ou vai combinar. Deus tem princípios e propósitos definidos e devemos nos encaixar com firmeza de coração neles. Preste atenção, estou certo que Deus é capaz de compreender quando um relacionamento de namoro realmente não dá certo, mas é indispensável uma motivação certa. A partir do momento que conhecemos objetivamente a vontade de Deus, precisamos nos empenhar a pagar o preço de permanecermos nela, estando abertos para sofrer as devidas e necessárias transformações que irão nos ajustar naquele relacionamento. O fruto disto é a maturidade e um genuíno amor. Vou repetir, o propósito do namoro tem que ser o casamento. Por isso vou dar um conselho a você que está namorando. Se a pessoa com a qual você está namorando disser, te amo, mas não pode completar, quero casar com você, deixe-a. Sabe por quê? Porque se a pessoa realmente ama, ela ama o suficiente para desejar casar com você. Se você gostou dessa reflexão, clique aqui embaixo no gostei. Deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão. Por que que em todos os vídeos eu peço para você deixar algo escrito, de relevante? É claro, aqui. Porque isso é muito importante para o YouTube, para que ele saiba que você está interagindo conosco, que você está engajado no nosso projeto. Então, deixe sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva. Se você gostou, clique aqui no gostei e continue divulgando o nosso canal. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, que a sua vida, todos os dias, seja alvo da benção do nosso Pai Eterno. Se você não viu os outros vídeos que eu já postei aqui sobre o namoro, volta lá e assiste todos os vídeos que eu já gravei. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.